Amiga linda, vou te contar uma história que é uma história triste, porém muito comum de acontecer. E ela diz respeito ao clássico caso do homem fraco. Ih, rapaz... O clássico caso do homem fraco é aquele homem que não consegue bancar as suas escolhas. É aquele homem que ele é tão enfraquecido que ele prefere se justificar de que é um homem inteligente e que vai para o lado racional em vez dele, amiga, assumir que ele é um ser emocional. Deixa eu te explicar o que o clássico caso do homem fraco faz com a sua própria vida. Muitas vezes ele vai lá e escolhe uma mulher para se manter casado sem amar essa mulher, sem gostar dessa mulher de verdade. Porque na cabeça dele é uma simples situação do quê? De inteligência masculina. Então ele olha para ela e resolve ficar com ela porque ela é uma boa mãe, porque ela arruma a casa bonitinho, porque ela cozinha, porque ela dá apoio emocional para esse homem. Só que veja bem, esse homem ele acaba nem sequer fazendo essa mulher feliz, porque ele está enganando sentimentalmente essa mulher. Porque nem amor de verdade é. É como se ele ficasse casado pelos benefícios da comodidade. Mas até aí não é nenhuma novidade para você. A questão é que esse homem, que é o clássico caso do homem fraco, muitas vezes ele vai lá e ele arranja sabe o quê? Uma amante. Uma amante, amiga linda. E aí ele resolve sair de casa por causa da amante. Ok, se ele se apaixonou, se é de fato amor, é o que ele tem que fazer mesmo. O que não pode acontecer é ele ficar enganando a pobre da coitada da esposa, entendeu? Iludindo ela de que gosta dela, quando na verdade ele tem o pensamento, corpo, espírito e o pinto, tudo para uma outra mulher. Beleza, só que o que o homem fraco faz? Quando dá merda, porque muitas vezes dá merda, né? Porque afinal de contas, uma coisa é a hora do bem bom e outra coisa é a hora do dia a dia. E aí como muitas vezes acaba dando merda, sabe o que o homem fraco faz, amiga linda? O homem fraco, ele acaba buscando aquela esposa que ele nunca amou, que ele não ama, voltando com o rabinho no meio das pernas para ela, só porque ele se fodeu na vida. Porque o cara que sai de casa achando muitas vezes que vai viver uma grande história de amor, uma fantasia louca com a amante, muitas vezes ele toma tanto no bumbum, que ele acaba perdendo dinheiro, se desfocando do trabalho, se desfazendo da família, perdendo os amigos dele e virando amiga linda, um cara que não tem nem mais moral. Essa é que é a verdade. Só que o que acontece com esse cara? Chega uma hora, amiga, que a dor está tanta, que ele sai correndo para debaixo da saia da ex-mulher, pedindo clemência e dizendo que está arrependido e muitas vezes até falando mal da amante. Da amante, amiga, que é para ver se a mulher, se ela aceita ele de volta. Literalmente esse homem fraco, ele está fazendo sabe o que? Ele está tirando essa ex-mulher para capacho. Ele está tirando ela para uma que é sem respeito algum, porque ele não respeita essa mulher. Porque se tivesse ele cheio de dinheiro com os amigos, se dando bem com a amante, a última coisa da vida que ele ia fazer era valorizar a ex-mulher. Então essas ex-mulheres, elas precisam olhar para o clássico caso do homem fraco e fazer uma profunda análise se ela deve ou não voltar para ele. Porque afinal de contas, amiga, se não é por amor, se é só porque se fudeu na vida e está perdendo tudo, tu acha que ela deve fazer o que? Voltar? Porque agora ele vai valorizar e vai reconhecer a grande mulher que ela é? Nananá, ninaná. Ele vai continuar chorando as pitangas pela amante. Só que não existe mais outra situação. Então o que ele vai fazer? Ele vai pagar de o arrependido, botando rabinho no meio do bumbum, entendeu? E tirando as pessoas para louco em volta dele. Só que a ex-esposa do clássico caso do homem fraco, ela precisa se lembrar da maneira como ele largou ela. Por quem ele largou ela? O que ele disse quando ele largou ela? E ela precisa lembrar de toda a falta de respeito que houve no meio desse caminho aí, por causa da outra. Porque a mulher, quando ela é burra e fraca, ela cola no clássico caso do homem fraco e aceita esse homem de volta. É verdade. Achando que agora será admirada. Achando que agora ela tem valor para ele. Não é! É que o clássico caso do homem fraco, ele literalmente volta para aquilo que lhe restou. Ou seja, ele faz da ex-mulher um resto. Um resto. Quando que o clássico caso do homem muda de figura? Sabe quando é que muda? Quando ele mostra que ele não é fraco. Quando ele banca a sua decisão e a sua escolha. Que é o de realmente seguir a vida sem aquela mulher que ele não ama. Porque quando o cara banca suas escolhas, ele banca inclusive o seu emocional. Porque ele se nega a voltar apenas porque ele está fraco. Uma pessoa que tem caráter, uma pessoa amiga linda que não é fraca, ela não vai simplesmente ficar fingindo ou então se encolhendo dentro da sua humildade. Porque assim ó, quando o homem fraco, ele cai na real de que ele fez a pior escolha da vida dele, que ele se fudeu, ele banca de humilde. Se apega em Deus, começa a ficar queridinho, começa a abaixar as orelhinhas para a esposa, para a ex-mulher. Só que o que a ex-mulher tem que olhar? Tem que olhar para toda a arrogância. Tem que olhar para toda a mesquinharia, para toda a falta de respeito. Tem que olhar para tudo que o cara deixou de fazer e por tudo aquilo que ele fez por causa da amante. É nisso que ela não pode nunca se esquecer. Sabe por quê? Porque o clássico caso do homem fraco, ele revela quem ele é exatamente nesse momento. Não é quando ele banca o arrependido. Porque bancar o arrependido, amiga linda, é literalmente uma maneira de jogar com o emocional da pobre coitada, que muitas vezes é uma ex-mulher com o emocional fraco, e vai se submeter e acreditar que agora ele é diferente, que agora ele mudou, que ele simplesmente foi afetado pelos amigos, ou então pelaquela amante que simplesmente fez alguma coisa para ele, porque ele não era assim. O clássico caso do homem fraco é um clássico que acontece há mais de um século, de dois séculos. É um caso, amiga linda, que a gente já viu milhares e milhares de vezes aqui. E se você aí está envolvida com um homem que pertence ao clássico caso do homem fraco, se liga, amiga. Me ouve e dá-lhe um belo de um coice na bunda de um chinelão bagaceiro desse. E vou te falar o seguinte, a última coisa que você precisa na vida é um cara arrogante, fingindo que virou humilde, fingindo que agora é um bom samaritano e para casa ele volta. Amiga linda, aprende a ser uma mulher que nem eu, que consegue enxergar a realidade dos fatos e daquilo que um homem é. Sabe o que você precisa fazer para você aí ser que nem eu e conseguir ver exatamente qual é a psiqueio emocional do homem? Você precisa ser minha aluna. Porque daí eu te explico exatamente como que os homens se comportam. Você aí que muitas vezes foi enganada pelo profundo arrependimento de um clássico homem fraco. Você não precisa mais passar por isso. É muito importante que você aí entenda o porquê o homem faz aquilo que ele faz. E é muito importante que você consiga diferenciar um homem fraco de um homem forte. Para você aí fazer ótimas e excelentes escolhas na sua vida. Então sabe o que você faz? Você clica num link ou num botão que existe aqui próximo a esse vídeo. E se inscreva, amiga linda, no meu maravilhoso curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida. Porque amiga linda, com esse curso eu vou te falar o seguinte. Eu vou te ensinar a ter uma autoestima para você nunca mais aceitar se relacionar com um homem fraco. Eu vou te ensinar como conquistar um homem forte. E vou te ensinar, amiga linda, a você ser tão poderosa que as pessoas à sua volta vão lhe respeitar. Porque nenhum cara a mais vai tirar você para a otária achando que você aí vai engolir uma realidade daquilo que de fato ele não é. Então amiga linda, vai, clica no link no botão meu curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida. É um curso, amiga linda, aonde milhares de mulheres já fizeram, já aprovaram e você encontra milhares de depoimentos na internet a respeito das mulheres que se tornaram verdadeiramente empoderadas depois que foram as minhas alunas. E tem mais. Quando você se inscreve nesse curso, você ainda recebe 30 dias grátis para estar conversando diretamente comigo. Porque eu quero que você me conte exatamente a história daquilo que aconteceu tintim por tintim. Eu quero os detalhes, porque eu vou te ajudar a desvendar quem é esse homem. Eu vou te falar se ele é um homem fraco, um homem forte, como ele está pensando, qual é a psique dele, o que ele pretende, quais são os sentimentos dele por você. Tudo baseado na larga escala de experiência que eu tenho em relação aos homens. Porque, amiga linda, eu já passei por homens fortes, por homens fracos, eu conheço todos os casos. Eu já tive milhares de alunas e sei te dizer exatamente o que é que você precisa fazer. Porque eu, eu vou te dizer o que eu faria, inclusive, se eu estivesse no seu lugar, de acordo com a sua história de vida pessoal. E, amiga, quando você se inscreve e ganha os 30 dias para falar diretamente comigo, eu ainda te dou outros três cursos de bônus, que é o curso Striptease para iniciantes, para você aí, amiga linda, ficar uma mulher muito caliente. Ainda você recebe o Pompoarismo das Poderosas e o curso Emagrecimento Emocional. Mude sua mente, transforme o seu corpo. Porque, afinal de contas, amiga, você é uma mulher que precisa estar com toda a sua vida alinhada. Mente, corpo, vida amorosa e vida sexual também. Então, vai linda, clica no link ou no botão e tem mais, você tem 30 dias de garantia de satisfação total ou o seu dinheiro de volta. E não se preocupa com o valor do investimento, sabe por quê? Ele é extremamente acessível. Ele pode ser parcelado em 12 vezes. E a parcelinha é menor do que o preço que você paga por uma simples escova de cabelo, um salão comum de bairro. E, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Quanto que você acha que custaria uma consultoria comigo? Diretamente comigo? Quanto você acha que custaria? Quando você clicar no botão e descobrir o valor pelos 30 dias para transformar a sua vida, mais um mês para falar comigo, mais três cursos de bônus, você vai dizer assim, Vanessa, você aí está fazendo literalmente um bem enorme para a humanidade. Sabe por que eu faço isso, amiga linda? Porque eu quero que toda mulher tenha o direito de descobrir o tipo de relacionamento que ela tem. Eu quero que seja extremamente acessível para toda mulher ter uma autoestima. E eu sei, amiga linda, que esse meu curso pode ajudar você. Então, o valor jamais será um problema para ti. Eu tornei isso extremamente acessível. Parcelado em 12 vezes no cartão de crédito ou uma vez num boleto para pagamento à vista. Lindona, estou te esperando. Clica no link no botão ou arrasta a tela para cima. Ou então vai no link que existe na minha bio, se você estiver vendo no meu Instagram. Faça alguma coisa. Você é inteligente. Vai, amiga linda, corre e se inscreve. Sabe por quê? Porque você não vai mais deixar para um dia você aí ser uma mulher empoderada. Você aí vai começar a resolver toda a sua vida nesse exato momento. Porque quem quer aprender a fazer as coisas acontecer, toma decisão agora. Chega de você procrastinar e chega de você, amiga linda, se arrebentar nos relacionamentos. Está na hora de você fazer a coisa dar certo. Grande beijo e eu estou esperando você.